E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém galera, tô bem mais ou menos assim, pensativo, sabe? Mano, nos últimos dias eu não andei nem postando muitos vídeos aqui no canal, andou faltando vídeo, sabe? E galera, andou acontecendo uma coisa aí que tipo assim, que me deixou com a cabeça muito confusa, né? Que foi aquela confusão toda que deu com o meu vizinho. E essa confusão toda acabou me tirando bastante o conforto, sabe? De pegar e continuar morando aqui nessa casa. Vai parecer que é enrolação minha, coisa e tal, mas não galera, sério. Eu meio que perdi assim a vontade de continuar morando aqui depois daquelas confusões que deram. E eu comecei a repetir uma coisa aqui, que essa casa é muito grande, sabe? É uma casa muito grande. Eu vou explicar pra vocês o motivo certinho de eu estar procurando uma casa nova. Eu tô procurando uma casa nova e um dos principais motivos é o tamanho dessa casa. Mas eu tô achando que tipo assim, que é uma casa muito grande, sabe? Tem um fundo aqui, mano, que é enorme. A parte boa de ser grande é que cabe aqui no escorregador, temos aqui uma cama elástica pra dar uma brincada. Porém, a casa é muito grande. Vocês estão vendo que lá em cima, ó, tem várias janelas lá, entendeu? Então essa casa aqui, mano, ela é uma casa que tem quatro quartos. Quatro quartos só na parte de cima. Um dos principais motivos de eu ter mudado pra ela no começo é porque eu tinha as motos e os carros, né? Que aliás, eu ainda tenho. E eu precisava de um espaço um pouco maior e por isso eu acabei tomando essa decisão de vir pra essa casa. Como eu tava tendo problema com o meu vizinho na outra casa, eu tive que mudar de lá as pressas, sabe? Faltava, se eu não me engano, 20 dias pro contrato de aluguel acabar. E eu aluguei essa casa aqui antes do contrato de aluguel lá acabar. Tão feio que tava a situação lá. Então acabou que ficou meio desconfortável aqui também, né? Porque eu tive problema. Eu já pensei em, de repente, chamar alguém pra vir morar aqui junto comigo, mas não sei se daria certo de novo, até porque eu já tentei isso aí antes e não deu certo. Acabou cada um indo pra um canto aí. Tô achando que essa casa, tipo assim, é muito grande pra mim. E com esse monte de confusão que andou dando aí, sabe? Eu preciso explicar melhor pra vocês aí, né? O que que eu tô pensando e por que que eu quero sair de vez assim nessa casa. Não é só por questão do vizinho, né? Óbvio que não, senão eu ia falar que eu tô mudando por causa do vizinho. Mas não é só por causa disso. Então, vamos dar uma volta de moto pra rua que eu vou explicar pra vocês certinho o que que tá rolando aí na minha vida, mano. Vou pegar aqui, ó. Uma autópica. É, vou pegar a XJ, tadinha. Faz dia que eu não ando nela. XJtona. Mais berrante do Brasil. Ah, é. A mais berrante do Brasil, hein? Bom, vamos sair aqui. Vamos dar uma volta. Vamos conversar. Lembrando aí, quem é novo, não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar em 13 milhões de inscritos. Mano, 13 milhões, velho. O canal tá voando, hein, moleque? O canal tá voando. E também, pra quem não tem a camiseta ou boné do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Então, corre lá. Loja021.com.br Garante lá seu moletom também, que é muito top. Vai combinar aí com o boné. O boné e o moletom, hein? Vai lá, corre no site. XJtona, tá esquentando. Por isso que o vizinho gosta de mim, mano. Por isso que ele me odeia, rapaziada. Por isso, né? Bom, bora lá. Bom, galera. Vocês devem estar se perguntando aí por que que o Mike quer outra casa. Por que que eu tô falando aí de mudar de casa, né? O que que tanto tá me incomodando nessa casa que não chega a ser o ponto do vizinho. Mano, mostrei pra vocês ali que a casa, ela é bem grande, né? Tipo, é uma casa aí de quatro quartos. É uma casa, assim, bem grande. E eu moro nela sozinho, né? Tem eu e o meu cachorro aí que fica nela. Então mora eu e meu cachorro. E alguns dias da semana meus pais vão e ficam alguns dias ali comigo. Mas eu sinto, assim, mano, que eu tô numa casa muito grande pra me pegar e acabar morando sozinho, né? E, querendo ou não, acaba dando confusão. Tipo, igual deu com o vizinho lá. Por quê? Por conta, tipo assim, deu só um cara novo. Um cara que tem moto e tal. E, mano, o vizinho achar ruim e tal, o barulho da moto. Eu não sei se falar pra você, eu não esquento tanto a cabeça, não. Né? Vou ser sincero pra vocês aí que eu não esquento tanto a cabeça, não. E o principal motivo mesmo é essa parte aí do tamanho, velho. Do tamanho, sabe? Quando eu mudei pra lá foi por causa da garagem, pra ter um espacinho aí na garagem. E agora eu tô sentindo que talvez não precisaria, assim, sabe? De todo esse espaço. Dá pra fazer um negocinho diferente. Eu acho que toda casa que eu morar tem que ter uma sala pras motos. Porque é muita moto pra ficar tudo na frente, junto com os carros, sabe? Tem quatro motos, né, mano? Quatro motos. A XJ, a Today, a Mad Max, a Titan e a CDV. São cinco, meu Deus. É cinco? Acho que é cinco. Entendeu? Então, tipo, na garagem tava tenso, mano. E eu tô procurando aí uma casa. Vamos ver. O contrato de aluguel acaba em dezembro. Em dezembro eu posso mudar. Mas caso eu encontrar alguma coisa legal antes, eu também posso tá pegando aí e partindo no rolê. Eu não sei, tipo, qual seria, o melhor lugar pra mim morar. Não sei se às vezes uma casa de condomínio seria legal também, porque no condomínio tem umas casas um pouco menor do que aquela ali e que cabe tudo também, né, mano? Mas eu não sei. Eu tô bem na dúvida, assim, se eu prefiro agora morar em condomínio ou numa casa igual é ali, né? Porque em condomínio também tem problema com o vizinho igual, né? E não sei, mano, não sei. É tenso esse momento aí de decisão, sabe? Sei que essas confusões aí que rolou realmente dá uma desanimada. Ainda mais quando você tá numa casa grandona assim sozinho, sabe? E... Dá treta, né, mano? Quero ver quem não desanima. Mas não é que nem questão de desanimar, né? É que realmente eu acho que não tá certo, sabe? Não tá... Não é pra mim ali aquela casa. Eu acho que eu preciso de outra casa, mano. Quero me mudar. Quero um quarto novo. Um quarto um pouco maior, mas... Com espaço, assim, mas bem certinho, né? Porque ali tem tanto espaço e meu quarto acaba sendo pequeno, tá ligado? Né? A casa tem quatro quartos, mas o meu é pequeno, se for ver. Porque tem a mesma opção, as luminárias já prende tudo espaço, mano. Não sobra nada, tio. Não sobra nada, tá ligado? Não sobra nada de espaço. Isso aí que é a parte mais extensa, né? Mas... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então vocês aprovam a minha ideia? Vocês acham que eu devo procurar uma casa nova? Porque eu acho que eu preciso, galera. Eu acho que eu preciso. Tanto que... Nossa, nos últimos dias nem tenho gravado muito. Não sei, parece que essa casa tem um negócio meio estranho nela. não sei se é uma casa muito legal, assim, mano, pra se morar, sabe? É um negócio bem esquisito mesmo, rapaziada. É um negócio bem esquisito. Camerazita tá gravando aqui pra me explicar pra vocês? Tá gravando? Então é isso, mano. Agora eu tô perdido, sabe? Tô perdidinho. Tô olhando ali umas casas na internet. O problema é que, mano, é... alugar a casa é... é foda, mano. É foda. Meu sonho é comprar a minha casa, né? Pra mim poder fazer as coisas que eu quiser na casa. por exemplo, assim, mudar alguma coisa no fundo. Daí, às vezes, você vai alugar a casa, é... não tem piscina. Eu quero uma casa com piscina. Ou então a casa tem uma piscina, mas a piscina é muito feia. É... E aí é foda, mano. É foda. Nossa, meu sonho é ter minha casa, velho. Quero comprar a minha casa. Tamo na luta, né, galera? Tamo na luta, tamo na batalha aí. Se Deus quiser, Deus vai abençoar pra nós e vai comprar a nossa casa. E aí a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, né, mano? Tipo, se não estiver na nossa casa. Se quiser mudar a piscina, você pode mudar. Se a garagem onde liga a XJ incomoda o vizinho, sei lá, mexe, dá pra fazer muita coisa. Agora, casa alugada, né, mano? É triste, né? É foda, não é minha. E eu sou sincero, eu falo, a casa não é minha. Tem gente que acha que eu comprei e tal, mas eu nunca nem falei que comprei, galera. Eu sempre fui sincero com vocês nessa parte. De que eu comprar a minha casa, eu vou falar que eu comprei a minha casa. Não vou falar que comprei sendo que tá alugada, não. Né? Porque eu quero ter a minha casa pra poder deixar do meu jeitinho, meu cantinho, sabe? Nossa senhora, o XJ berra demais, doido. A loirinha da volta do carro brisou no bagulho. Ih, ó. Mano, o XJ estrala mesmo, né? Moleque, cê é louco, o trem tá berrando muito, ó. O XJ O XJ O XJ O Vizinho doida mesmo, né, tio? Que é que o Vizinho doida. Como que o Vizinho não vai endoidar, mano? Gravou essa esticada monstra aqui, mano? Gravou? Como que o Vizinho não vai endoidar, tiozão? Como que o Vizinho não vai endoidar, rapaziada? O Vizinho doida mesmo, é. Bagulho o Rock é muito doido. Mano, a XJ toda eu tô querendo colocar um kick nela, velho. O problema é parar ela na oficina, mano. Eu fico com a dó de parar a moto pra mexer, mano. Demora muito as vezes. As vezes eu quero andar todo dia, sabe? As vezes fica parado, as vezes não fica. Parece que quando você leva a moto pra fazer alguma coisa, aparece um monte de coisa pra fazer com ela. Aparece um monte de coisa pra fazer com ela. Quando você já, tipo, quando você tá com ela pra fazer alguma coisa, aparece outras coisas. Agora, se você tá em casa, né? Vizinho, doida, né, mano? XJ, tô na berra muito. Você é louco, cachoeira? Ó o ronco dela, mano. Nossa senhora, mano. A XJ é um negócio diferente, galera. É uma moto que, tipo assim, que eu já, mano, já andei com ela 40 mil quilômetros e as vezes eu ando com ela e me assusto, assim, sabe? Com barulho, com o jeito que ela é bruta, né, mano? O jeito que ela é bruta. Opa! O jeito que ela é bruta, tá ligado? Bom, fazer o seguinte, mãe. Vou continuar na minha busca. Tô olhando as casas nos anúncios, pá. E logo, logo eu volto aí com novidade pra vocês, né? Pra contar aí sobre essa decisão aí que eu tô tomando. Vai deixando aí nos comentários pra mim a opinião de vocês que é muito importante. Vou estar de olho em todos os comentários. Beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho